Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje vou mostrar para vocês aqui um vídeozinho rápido, mas que já aconteceu algumas vezes aqui e eu sempre quis gravar e não lembrava de gravar ou não dava tempo de gravar. Agora eu vou gravar para vocês. Eu acabei de fazer uma regravação, a câmera moveu aqui, acabei de fazer uma regravação de BIOS e não sei se todo mundo faz igual eu, mas toda vez que eu vou fazer uma regravação de BIOS, na verdade até mesmo antes de fazer a regravação da BIOS, eu verifico como é que está aqui a voltagem da bateria CMOS, que geralmente, no caso eu já gravei essa BIOS, já voltou a funcionar, então geralmente o problema é porque a bateria CMOS já está baixa demais e aí acaba dando esse problema. O que que acontece? Essa bateria é a bateria é a bateria que estava no notebook, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, olha só, como é que está a voltagem dela, 0.69, está baixando, 66, é isso, tá? Ela deveria ser 3 volts e aqui eu tenho uma outra que eu retirei aqui de um outro notebook, deixa eu só colocar para vocês aqui e vou mostrar para vocês como é que está a voltagem dela, está 3, caiu aqui, mas dá para mostrar de novo, olha só, então ela está boa, né? Só porque eu quero mostrar o negócio está escapulindo olha só, 3.02, ok? Deixa eu acender a luz aqui que eu acho que se brincar fica melhor, hein? Então está aí, 3.02, certo? Eu quero usar essa bateria no notebook, porém o encaixe dela não dá no notebook, o encaixe do notebook é esse, vocês estão vendo? Então tá, como que eu faço? Eu quero usar essa bateria, primeira coisa que eu faço aqui, deixa eu tirar aqui um multímetro, eu pego aqui um estilete e eu corto essa capa aqui da bateria, tá? Então aqui a gente vai passar, vai cortar e já vai tentar descascar ela aqui, ó, tirando, ó, rápido, fácil e simples. A bateria original sempre vai vir desse jeito aqui, né? Ela vem soldada, né? Bonitinha Eu confesso que eu já tentei soldar, mas eu nunca consegui soldar, tá? Eu até acho que isso aqui nem é uma uma solda, parece que é uma presilha, eu não sei o que que eles fazem aqui. Bom, mas como que eu faço? Então aqui no caso, eu venho aqui, uso, deixa eu já abrir essa aqui também Eu vou abrir essa aqui também, essa aqui eu vou usar, é a original lá da do notebook, né? Eu vou ter que usar por causa que eu tenho que usar esse, essa ponta aqui, né? Então eu venho aqui, ó, pronto, tô aqui com as duas, né? Parte de cima é negativa, parte de baixo é positiva, ok? Então beleza, como que eu faço pra me tirar isso aqui? Pessoal, isso aqui, pra tirar, não tem modo bonitinho não Você pega um alicate, tá? Pega aqui, ó, segura nele e puxa É assim que eu sempre fiz, não fica bonito, não fica legal, mas é a forma que eu arrumei Olha só, é a forma mais simples, na verdade, tem pessoas que gostam de complicar, eu não, gosto de descomplicar o negócio Ó, já tirei a primeira, vocês podem ver aí o conector tá aqui, tá? E a segunda vamos fazer a mesma coisa, tem vezes que dá pra tirar, dá pra tirar até na mão, ó, essa aqui Tem umas que não sai nem... essa aqui também acho que vai dar pra tirar na mão, ó Certo? Beleza Então agora, vamos colocar o seguinte, na verdade é essa aqui que é a boa, vamos conferir Então, essa aqui, deixa eu passar aí por baixo aqui Vamos colocar de volta aqui, ok? Então, essa aqui é a boa, ó, tá marcando... Eita, nós 3.02, aquela ali é a ruim Então, essa aqui vai pra lá, esse cabo também vai pra lá E aqui, ó, é o seguinte, parte de cima negativa, parte de baixo positiva Ok? Então aqui, ó, tudo que eu faço é o seguinte, deixa eu já pegar aqui, ó Eu pego uma fita isolante, tá? E pego a tesoura Aqui eu pego a fita isolante Tiro aqui já um pedaço bom da fita Cortei Beleza E aqui, eu simplesmente passo Não uso solda, não uso nada, pessoal Nunca tive problema Sempre funcionou Olha lá, você prega a primeira parte Certo? E você prega a segunda parte Aqui, ó, o ideal é deixar mais reto Pra garantir que tá tendo contato, tá? Olha só E aqui eu passo Pelo menos mais umas duas, três vezes Pra garantir bem Reforça bem, ó Ok? E agora, por último, nós vamos testar Pra ver se realmente Deu certo, tá? Então, vamos fazer o teste Trazer aqui de novo o multímetro Tá pegando aí Acredito que sim Deixa eu ver se tá pegando Deixa eu olhar direito essa câmera Ah, tá beleza Tá pegando, beleza E aqui, agora nós vamos medir Então Ó, ponta vermelha no No fio vermelho Ponta preta no fio Preto Vamos ver Até bom pra gente ver se tá dando Contato, tá, pessoal? É aqui E aqui Olha lá 302 Ok? Simples, rápido Fácil Se você gostou dessa dica Deixe seu like Se você não gostou Pode deixar seu dislike Mas não se esqueça aí De se inscrever no canal E marcar o sininho Tá bom? Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau